Rapaziada, dá uma liga nessa XTzão aqui, ó Aqui é uma 2018, pneu original ainda Dá uma atenção no KM, 4.000 KM E aqui é uma 2010, 5.000 KM, louco Olha o naipo das motocas, tirar pra fora, que eu vou que eu não ai mostra Olha rapaziada, o Nelsinho comprou mais um pra fazenda aí, ó Colocou pra lá e dá um grau No prático também Nelsinho, você tá louco Ô, mas Nelsinho tá foda, hein rapaziada De novo incomodando vocês Mais um, mais um O homem tá chato, hein E enche meus sacos, esses caras Deixa no grau, deixa no grau Não, Nelsinho não tava brincadeira Vai lá cachorro Nelsinho, amanhã eu já tava casado, desmontado Ah, o retrovisor O retrovisor Solta Mas daqui é diferente Mas daqui é diferente E aí O retrovisor E aí Obrigado.